Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo Eu sou o Enio Moreno, membro desse canal maravilhoso chamado Mentalidade Esportiva E o pai tá forte, hein? O pai tá ficando forte, filhão Dando uma treinada aí, deixa o like, se inscreva no canal, comenta, compartilha Que hoje nós vamos falar do menino Niemeyer, Neymar Vamos falar sobre um pouquinho dele? Vamos falar um pouco dessa situação dele? Vamos falar como é que eu vejo, vocês vão falar aí nos comentários A situação do menino Ney, no momento, em toda a sua carreira E antes, só, tem uma dica pra você Você quer uma camisa do Neymar no PSG? Se é que ainda dá tempo Você quer uma camisa do Neymar na Seleção Brasileira? Vai lá na X1 Store, cara Lá você garante qualidade, um precinho justo, um bom atendimento Vá lá na loja online, siga o Instagram E na hora da compra, escolher o teu produto Tá conversando com o vendedor lá na hora da compra Digita Mentalidade Esportiva, cupom Mentalidade Esportiva Que você vai garantir 10% de desconto, meu amigo, no valor final No valor final, é um precinho, vale a pena E mais, até domingo, dia dos pais Domingo, dia dos pais Tá valendo aí uma promoção de desconto Todas as camisas de torcedor de 140 Agora são 120 Então vai lá, bora pro vídeo, né? Galera, vamos entender um pouco da dimensão do Neymar O que o Neymar é pra mim, cara? Eu nasci em 2003, tá? Em 2009, 2010, eu comecei a ter uma noção de futebol Torço pro Vasco, tá? Quem conhece o canal sabe muito bem disso O Neymar, pra mim, é o maior jogador brasileiro que eu vi jogar futebol E o melhor E eu não tenho dúvida nisso Eu não tenho dúvida disso Não tenho mesmo, assim, sabe? Eu vi um pouco do Ronaldinho ali no Atlético em 2012, né? Ou 2013, se eu não me engano Eu vi o fenômeno no Corinthians em 2009 Mas bem pouco, me lembro muito pouco Mas esses caras não estavam nem perto do auge, né? Ainda era super diferente A diferença que o Ronaldinho fez pro Atlético Mineiro A diferença que o fenômeno, mesmo pesado, fez pro Corinthians Esses caras são geniais Mas eu não vi nada Absolutamente nada parecido Nenhum jogador chegou perto do que o Neymar fez no Santos em 2011 Nenhum jogador, cara Um moleque de 19 anos Que parecia adulto contra criança Ele pegava na bola, cara A qualidade dele, os dribles dele A maneira que ele progredia O milhão do adversário passava de uma maneira muito fácil Muito simples Tanto é que ele era o carrasco de qualquer zagueiro, né? Os zagueiros entravam e batiam muito nele Até hoje é assim E aí ganhou a Libertadores com aquele time do Santos Ganhou a Copa do Brasil, né? Ele, o Ganso e companhia O André Balada, entre outros Foi pro Barcelona Jogou muita bola O trio MSN, um dos maiores trios da história E aí, cara, o Neymar foi pro PSG Foi uma decisão errada pro PSG? Não sei, cara Sinceramente Uma hora ou outra ele ia sair pro Barcelona Aparentemente o objetivo dele É... O que eu acho Mas aí não é o que eu acho, né? O que a gente lê das notícias por aí Era tentar conduzir um projeto sendo a estrela, né? Tanto é que o Mbappé chega no PSG Não chega com esse status de estrela do Neymar O Mbappé não chega no mesmo patamar que o Neymar no PSG Ele vem do Mônaco Um jogador muito mais jovem Eles se davam super bem Só que aí mesmo nas fases de Barcelona Que ele tá super bem e tudo mais O Neymar sempre teve algumas questões de comportamento Algumas brigas É... Problema com justiça E tudo mais Aí vem o Neymar pai também, né? É... Tá envolvido nisso Ele sempre esteve com uma pulga atrás da orelha Com uma coisa O que é o Neymar hoje, cara? O Neymar, na boa, pra um garoto que tá começando a acompanhar o futebol agora É... Sabe que o Neymar joga muito? É claro Tá muito viva toda a história Mas a gente não vê o Neymar jogando A gente não vê o Neymar nos jogos grandes O Neymar se machuca o tempo todo A gente não vê o Neymar bem Fisicamente Há um tempo, cara O Neymar é gênio O Neymar joga muita bola O Neymar, tecnicamente, pra mim, é melhor que o Cristiano Ronaldo Mas a gente não vê o Neymar disputando os grandes jogos As grandes coisas E estando no topo mais E o Neymar tem 31 anos, poxa É novo Pro futebol hoje É novo Então a gente vê um momento que o Neymar Aparentemente Quer sair do PSG O PSG quer que o Neymar saia E isso há um tempo É que agora ficou insustentável a situação Eu acho que nos últimos anos Que tinha uma relação meio desgastada entre o Neymar e o PSG Mas o Neymar ainda continuava entregando bastante pra equipe Sabe? O Neymar, quando o PSG chegou na final contra o Bayern de Munique Foi um jogador importantíssimo Importantíssimo Jogou muita bola Ajudou e fez muita diferença no time Nos anos seguintes ele se machucou Sabe? Diversos jogos importantes ele não estava Aí é soco em torcedor Que aí eu volto um pouco atrás Aí é eliminação Aí no outro dia ele aparece numa lanchonete de fast food Tipo assim É um timing muito ruim, cara E que vai desgastando ainda mais a imagem O torcedor vai pressionando e tudo mais É óbvio que Essa pressão na torcida Influencia até um ponto O diretor de futebol O clube, né? Influencia Eu não acredito que não influencie A decisão final sempre é do diretor Então ele tinha uma relação ruim com a torcida Já foi vaiado algumas vezes no Parque dos Príncipes Tinha uma relação ruim com o clube Com os parceiros de clube E o Mbappé parece que não é fácil também Aparentemente Teve alguns problemas com o Messi E pô, quem não gosta do Messi, né? Então o Mbappé também não é essas coisas Essas mil maravilhas não E agora ele se encontra aí, cara Nenhum clube quer ele O PSG Aliás, o Barcelona Tá na dúvida Aí algumas matérias dizem que o Xavi Quer ele de volta pro Barcelona Outras dizem que não Que pra trazer ele tem que vender o Ansufati E tudo mais Aí fica na dúvida entre o Neymar e o João Félix Gente Com todo respeito, cara Mas não há a menor comparação Entre o Neymar e o João Félix Assim, não há O Neymar joga muito mais O Neymar é muito mais diferente O Neymar Bem Faz muito mais diferença do que o João Félix, cara Com todo respeito Com todo respeito mesmo De fato Mas hoje Existe uma dúvida Porque não se sabe Qual o Neymar vai entrar em campo Não se sabe se o Neymar vai entrar em campo Sabe? A sensação que eu tenho é que o Neymar não quer Não tá no timing E eu vejo com bons olhos A proposta do Barcelona Porque eu de verdade acredito Que no Barcelona A gente pode voltar a ver pelo menos um pouquinho Do Neymar no foco De de fato Querer fazer diferença pro futebol De fato Querer conquistar títulos De fato Quem sabe Amejar uma bola de ouro Sabe? Porque ultimamente a gente vê o Neymar Talvez Nesse feeling Nesse timing Na Copa do Mundo Que eu acho que de fato Ele tá interessadíssimo em ganhar Poxa O Brasil e tudo mais Mas no PSG não se vê isso Não se vê isso Pela própria atitude dele De se machucar E vir pra carnaval Tudo isso que vocês já sabem Que eu não quero ficar citando aqui Eu não tô aqui pra falar do Neymar Fala de campo De não sei o que Eu tô aqui pra falar Do que o Neymar Pro futebol Hoje representa Uma comparação com o João Félix Que é um bom jogador Que é um jogador ok Que é um jogador jovem Bem mais jovem que o Neymar Tudo bem Mas que pra mim Não tem comparação nenhuma Mas deixa o Barcelona na dúvida Entre ele e o João Félix Isso é preocupante Gostaria de ver o Neymar Numa Premier League Mas não sei Não dá pra saber O que esperar do Neymar Eu acredito que Eu posso ter uma confiança maior Se ele for pro Barcelona Ou voltar pro Santos Ou vir pro Flamengo Da vida no Brasil Tudo bem Eu acho Que Sendo assim De fato O Neymar Pode tentar Voltar a entregar O máximo que ele consegue De fato Pode voltar Nesse timing De jogar o futebol dele Sabe De fazer os seus gols De ganhar os seus títulos Mas hoje No PSG E na grande maioria Dos outros clubes Não sei se o Neymar Tá nesse Nesse pique Sinceramente Então é isso Eu torço de verdade Pro Neymar voltar pro PSG Eu acho que vai fazer Muito bem Pro futebol dele Aliás Voltar pra Barcelona Perdeu Perdão Vai fazer muito bem Pra ele Eu acho que vai ser Uma nova energia Novos companheiros Não é o Barcelona De 2015 É verdade Mas tem companheiros Interessantes E ele pode De fato Fazer muita diferença Pro time E eu tô curioso Pra ver como é Que vai ser Essa recepção dele Eu acho que a torcida Do Barcelona Ama ele Adora ele Mas será que Eles estão De acordo Com a contratação Do Neymar Nesse contexto Hoje Não sei Se não estão Muito por conta Do Neymar E das atitudes E das escolhas Dele nos últimos anos Beleza Então é isso Neymar Volte pro Barcelona Eu acho que vai fazer Muito bem pra você Volte jogar futebol Volte querer jogar futebol Bota isso na tua cabeça Você joga muito 31 anos Cara O Neymar ainda tem Muita carreira pela frente O Neymar tem mais Uma Copa do Mundo O Neymar pode ter Mais algumas temporadas Cara O Neymar ganha A bola de ouro Há dois anos Ou um ano Sei lá Numa idade avançada Já Enfim Então é isso Neymar Torço muito por você Deixa o like Se inscreva no canal Comenta Compartilha Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Até aqui Deixa a tua opinião Aí embaixo Até a próxima galera Tchau tchau Bora Ney Eu sou fã do Neymar Dentro de campo Futebol dele Eu sou fã Eu sou fã do futebol Do Neymar É isso Valeu Tchau 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 Obrigado.